Ah, se já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir. Se ao te conhecer, dei pra sonhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo, queimei meus navios, me diz pra onde é que ainda posso ir. Se nós, nas travessuras das noites eternas, já confundimos tanto as nossas pernas, diz com que pernas eu devo seguir. Se entornaste a nossa sorte pelo chão, se na bagunça do teu coração, meu sangue errou de ver e se perdeu. Como se na desordem do armário embutido, meu paletó enlaça o teu vestido, e o meu sapato ainda pisa no teu. Como se nos amamos feito dois pagãos, teus seios ainda estão nas minhas mãos, me explica com que cara eu vou sair. Não, acho que estás te fazendo de tonta, te dei meus olhos pra tomares conta, agora conta como hei de partir. Não, acho que estás te fazendo de tonta.